Sou feliz com você Não me deixe, por favor Sei que errei, te traindo Me perdoa, meu amor Terminou, não dá mais Chega de sofrer Não sou feliz mais, queria dizer Não sou feliz mais, não posso ficar Sofrendo porque o sonho acabou Sou feliz com você Não me deixe, por favor Eu sei que errei, te traindo Me perdoa, meu amor Terminou, não dá mais Chega de sofrer Não sou feliz mais, queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou E o que eu posso dizer É que se você voltar Vou te fazer feliz Não sou feliz mais, queria dizer Que me fez sofrer Não sou feliz mais, queria dizer Que me fez sofrer Você me machucar Você me machucar Não sou feliz mais, queria dizer Que me fez sofrer Que me fez sofrer Você me machucar Não sou feliz mais, não posso ficar Sofrendo porque o sonho Sofrendo porque o sonho acabou Não sou feliz mais, queria dizer Que me fez sofrer Que me fez sofrer Você me machucar Não sou feliz mais, queria dizer Não sou feliz mais, não posso ficar Sofrendo porque o sonho acabou Eu pedia pra você ficar Tom bom Você me fez chorar Tom bom Você não quis ficar Tom bom Eu pedia pra você ficar Tom bom Você me fez chorar Tom bom Você me machucar Tom bom Eu hoje decidi voltar pros braços Os braços de quem sempre me quis bem Atravessei o oceano amado Fiz tudo isso pra te ver, meu bem Eu hoje descobri que ainda te amo E que meu coração ainda é seu E o frio que eu sinto no meu corpo Só passa junto do calor do seu Eu esperei você por tanto tempo A outra me entreguei na solidão Amiga, a paciência tem limite Você subestimou meu coração E eu pedia pra você ficar Tom bom Você me fez chorar Tom bom Você não quis ficar Tom bom Tom bom E eu pedia pra você ficar Tom bom Você me fez chorar Tom bom Você não quis ficar Tom bom Eu hoje decidi voltar pros braços Os braços de quem sempre me quis bem Atravessei o oceano amado Fiz tudo isso pra te ver, meu bem Eu hoje descobri que ainda te amo E que meu coração ainda é seu E o frio que eu sinto no meu corpo Só passa junto do calor do seu Eu esperei você por tanto tempo A outra me entreguei na solidão Amiga, a paciência tem limite Você subestimou meu coração E eu pedia pra você ficar Tom bom Você me fez chorar Tom bom Você me fez ficar Tom bom E eu pedia pra você ficar Tom bom Você me fez chorar Tom bom Você me fez chorar Tom bom E eu pedia pra você ficar Tom bom Você me fez chorar Tom bom Você me fez chorar Tom bom Você me fez chorar E eu pedia pra você ficar Tom bom Você me fez chorar Tom bom Você me fez chorar Você me fez chorar Tom bom Oh, oh, oh No seu horizonte encontro a paz E o fogo que me queima E me faz enlouquecer E o calor me deixa tão fugaz Logo acende o desejo Animal de te querer Se a tocar teu corpo eu quero mais E no êxtase eu me entrego As lências do prazer E na cama um eclipse total Como é bom fazer amor só com você Vem ver meu céu no infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor Minha vontade de querer viver Sonho, meu sonho, quero amar você No seu horizonte encontro a paz E o fogo que me queima E o fogo que me queima E me faz enlouquecer E o calor me deixa tão fugaz Logo acende o desejo Animal de te querer Animal de te querer E na cama um eclipse total Como é bom fazer amor só com você Como é bom fazer amor só com você Vem ver meu céu, meu infinito azul Eu sou teu anjo Eu sou teu anjo, teu amor, mulher Minha vontade de querer viver Sonho, meu sonho, quero amar você Música Música Vem ver meu céu no infinito Eu sou teu anjo, teu amor, mulher Minha vontade de querer viver Sonho, meu sonho, quero amar você Vem ver amor dentro dos olhos meus Tô com vontade de te possuir Essa loucura é a força da paixão Amar você dentro do coração Amar você dentro do coração? Amar você dentro do coração? Tchau, tchau. Portaldasufrencia.com Meu amor, não me deixa aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonho ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você Toda lua Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você Toda lua Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonho ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você Toda lua Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Areia do mar Sob o claro das estrelas e da lua É tão linda com você É tão linda com você Toda lua Na praia Nós dois Nós dois Eu não quero me enganar de novo Não quero me enganar de novo Não Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar em outra ilusão Tire os olhos dos meus olhos Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, eu para com esse jogo Se não vou me queimar em teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Se eu sofri já chorei em desilusão Brilhante falso eu não quero mais Me diga que não vai ficar Se me dizer que é por amor eu vou te amar Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, eu para com esse jogo Se não vou me queimar em teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri já chorei em desilusão Brilhante falso eu não quero mais Me diga que não vai ficar Se me disser que é por amor eu vou te amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor eu vou te amar Se me disser que é por amor eu vou te amar Se me disser que é por amor eu vou te amar Eu não aceito no meu peito Eu não aceito no meu peito um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Mas sem inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Mas sem inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Oh Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam Eu não aceito no meu peito Baby eu juro Te amar nunca mais Você não soube entender os meus apelos Você não soube entender os meus apelos Mas sem inútil dizer Mas sem inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Mas sem inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Oh Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby eu juro Te amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby eu juro Te amar nunca mais Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PENSEI A CIDADE NO BRASIL PENSEI A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! E isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro teu sorriso e o som da tua voz Senti no peito o amor surgir quando olhei pra você Eu logo senti que o meu coração ia ser todo seu pra sempre Meu corpo sente a falta do seu E isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro teu sorriso e o som da tua voz Nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que o meu coração reclama Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro teu sorriso e o som da tua voz Nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que o meu coração reclama Nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que o meu coração reclama Seu amor Seu amor Seu amor Oh, oh, oh Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena parceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Morena parceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena parceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Morena parceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Um, dois, três plaques já laça E agora eu quero ser seu namorado E agora eu quero ser seu namorado Longe de você Eu não tenho calor, eu não tenho amor Minha vida é escuridão, eu já não posso ver o sol nascer Lembro logo o teu olhar, eu vou dormir e sonhar de novo E com você acordar Sonhei, no sonho vi você voltar Um sonho tão bom, não consegui acreditar Longe de você Tudo agora é solidão Ela falou Quem sabe um dia vai voltar Eu só te peço, volte logo Se demora eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Eu só te peço, volte logo Se demora eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Vem caminhar teu paraíso Eu tô querendo te amar Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Vem caminhar teu paraíso Estou querendo te amar Você está querendo te amar Ei, vou deixar como está Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar Conseguir meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez com medo de querer Mas vamos ver Se o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar Amor, só entregar-se A esse planeta de cores É difícil pra nós dois Também é muito injusto cobrar-nos Fazer lembranças sempre Sempre veio sem isso ou não E as coisas que eu dizia E hoje com remorso me lembro Que faziam você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez por medo de querer Mas, se agora não dá mais Se o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar, amor Só entregar-se a esse planeta depois Mas, se agora não dá mais Mas, se agora não dá mais Se o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se a esse planeta de cores Que é o nosso amor Amor Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se a esse planeta de cores 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 Meu amor, estou sozinho Precisamos dar um tempo Pra não sofrer Não vai ser fácil eliminar você Assim do pensamento Te esquecer Eu não queria dividir em dois O meu e o seu coração Mas está faltando sentimento E calor nessa paixão Tentei ficar, te conquistar Não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou Veio miragem no deserto Foi só um sonho Foi só um sonho Mas te proponho Nunca mais te esquecer Eu estou saindo, mas amo você Que pena tudo terminar assim Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor Depois de tanto amor Que a gente fez E se o meu coração mandar em mim A gente vai se amar mais uma vez Eu não queria dividir em dois Eu não queria dividir em dois O meu e o seu coração Mas está faltando sentimento E calor nessa paixão Tentei ficar, te conquistar Tentei ficar, te conquistar Não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou Veio miragem no deserto Foi só um sonho Mas te proponho Nunca mais te esquecer Eu estou saindo, mas amo você Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor Que a gente fez E se o meu coração mandar em mim A gente vai se amar mais uma vez A gente vai se amar mais uma vez Que pena tudo terminar assim Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez E se o meu coração mandar em mim A gente vai se amar mais uma vez 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 Que pena tudo terminar assim A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje a noite Hoje a noite Você não vai acabar Sozinha Amor Eu sempre estive sozinho Eu nunca me importei Até me conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-la sozinha Como deixá-la sozinha Como deixá-la sozinha Como deixá-la sozinha Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você Hoje a noite Mas o segredo Ainda está comigo O meu amor Você é Demais Amor Amor Eu sempre estive sozinho Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-la sozinha 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 Amor Como deixá-la sozinha Amor Como deixá-la sozinha Amor Como deixá-la sozinha Você não sabe o quanto eu fiz Dormir com você hoje à noite A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar 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 Estou querendo essa gata, fiquei ligado nela É a mais linda que já vi, eu vou colar na dela Se o vento sopra seus cabelos, dá pra sentir o cheiro E dá pra ver no seu olhar, que pode rolar Me hipnotizou com o seu jeito sedutor Me deixou maluco, tô doidinho de amor É uma coisa linda, nunca vi tão sensual Eu vou cair em cima, por favor, não leve a mal Não, não, não Eu vou te espremer na parede, te chamar de lagartixa, amor Eu vou te deixar afim, eu vou te dar beijo de língua Até o meu cair da boca, amor Eu vou te deixar afim, eu vou te espremer na parede Te chamar de lagartixa, amor Eu vou te deixar afim, eu vou te dar beijo de língua Até o meu cair da boca, amor Eu vou te deixar afim, assim, afim de mim Afim de mim Afim do rei aqui Assim, afim de mim Afim de mim Afim do rei aqui Estou querendo essa gata Fiquei ligado nela É a mais linda que já vi Eu vou colar na tela Seu vento sopra seus cabelos Dá pra sentir o cheiro E dá pra ver no seu olhar O que pode rolar Me hipnotizou com o seu jeito sedutor Me deixou maluco, tô doidinho de amor É uma coisa linda, nunca vi tão sensual Eu vou cair em cima, por favor, não leve a mal Não, não, não Eu vou te espremer na parede, te chamar de lagartixa, amor Eu vou te deixar afim Eu vou te dar beijo de linho Até o meu cair da boca, amor Eu vou te deixar afim Eu vou te espremer na parede, te chamar de lagartixa, amor Eu vou te deixar afim Eu vou te dar beijo de linho Até o meu cair da boca, amor Eu vou te deixar afim Assim, afim de mim Afim de mim Afim do rei aqui Assim, afim de mim Afim de mim Afim do rei aqui Amém A ver A merda A merda Os borrados Tá no meu olhar, olhando Seu amor, meu amor, fica latejando em mim Tá no meu coração, na luz do luar, doando Fui me entregando, dessa vez me pegou Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal, se estou mal eu te amo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Mais uns duzentos anos Vem cá menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Quando não tô legal, se estou mal eu te amo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Tô afim de ficar com você Mais uns duzentos anos Vem cá menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você foi embora Como é que você depois liga Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Ah, que pena o meu coração não é mais seu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi embora Você se foi nem quis saber Se estava frio Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim E que nunca deixa o frio